E aí clã, Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Rimmel Jogo de plataforma gratuito, para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e também para computador É um jogo bem descontraída, a gente já tinha alguma vontade de fazer uma gameplay dele Vamos fazer um pouquinho, ou tudo, não sei Vamos lá Os movimentos são simples 1, 2 e 3 teleporta Ele pula e dá dash Muito bem É isso, a gente tem que ir explorando e coletando os cristais Não adianta completar a gameplay aqui para vocês, porque É um jogo procedural, então o cenário é sempre diferente Cada vez que joga, muda É difícil? Comecei fazendo tudo errado Não, tudo bem, ele escala As plataformas Ele é bem calminho o jogo Bem calminho E a gente voltou para o começo Opa, um ativement Por cair Vamos tentar de novo Interagir S Opa, um ativement Opa, um ativement Bom, fazer o seguinte Eu vou tentar Só chegar nas portinhas E ir para o próximo nível E ir para o próximo nível Está bem Vamos para o próximo nível Tem um negócio de level baixo Parece que ele está pulando mais alto Será que é isso aqui? Está fazendo a gente pular tão alto Não Strito 4 A música está ficando de veras intensa. Tivemos um negócio de nível 5, os personagens podem pular igual um louco, está sendo super alto, né? Tivemos um 11. Quantos níveis será que tem? Tivemos um negócio de nível 17. O bagulho foi embora, nem queria mesmo. A gente não pode pegar. Level 11, isso. Você encontrou dois, será que dá para avançar? Dá, vai entender. Parece um pouco complicado de pegar. Nem sei o que estou fazendo. Mas, está interessante. Talvez a Gameplay não esteja lá, grande coisa. Mas, está bem agradável o jogo. Comendo aí, experimentar, né? De graça. Bom, vamos sair dessa área aqui. Eu sei que a gente está subindo de nível, mas não necessariamente a gente está sentindo nenhuma evolução. A gente está subindo de nível 5. Tem algumas coisas que a gente pega que parece que revela mais da área. Olha que legal. Aqui demora para cair mais. Agora a gente não usou espada para nada. O melhor negócio disparado que eu achei foi esse. A gente cai devagar. Isso de nível 2, a gente pula igual. Por que nada a gente. So for a nice power up Acabou? E aí 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 Eu sei que parece que a gente solta umas fadinhas E elas nos ajudam Mas você só consegue soltar as fadinhas Se você tiver um determinado nível A gente veio daqui Tá difícil subir de nível depois do Depois do 17 Parou de subir com facilidade A gente já foi né E agora Pra subir ali Não É um pouco de trabalho mas eu Deu certo Tá um negócio ali Estourando Ah minha nossa Verdeiramento desafiador Estamos com 3 negocinhos e vamos avançando Está bendita a água Nossa, quase Meu hope, ele está ganhando enzima de ativement Só que eu não estou com um entendimento bom do que estamos fazendo E agora a chave Muito bem, os ativements que estão editando o ritmo do nosso jogo Novamente chegamos em um ponto Onde não há mais música Vamos ver Vamos ver Pra onde vamos Essa área é um pouco tensa Quase, hein O Vicada terminando esse jogo em 20 minutos É incrível, e a gente já está jogando há, sei lá, 50 horas Não tem fim Mais ou menos assim, é bom O mouse está no meio da gameplay o tempo inteiro, será? Tenho certeza que está atrapalhando até agora Essa área está se mostrando um pouco desafiadora, viu Ah, agora eu entendi A gente vai salvando as fadinhas Depois tem que escolher uma Eu acho que elas nos ajudam A recomeçar uma nova gameplay Bom, não terminamos Mas acho que está valendo Bem interessante esse jogo Recomendo, dê uma olhadinha aí Rimno, gratuito Só não sei pra que serve a espada até agora Mas tá bom Gostou desse vídeo, deixa um like Se inscreva no canal, adora nossos vídeos A gente joga jogos guindy, metroidvania, recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Ledo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL